Bom dia, gurias e gurizes! Tudo bem? Sim, gente, bom dia! Porque são seis e meia da manhã e eu decidi gravar um vídeo que há muito tempo eu gostaria de ter gravado, tá? Por quê? Eu quero mostrar pra vocês uma receitinha caseira. Mas é uma coisa muito simples, gente, tão simples, tão baratinho de fazer que parece até ser bobo, tá? Mas eu faço e a minha pele se dá super bem e eu quero passar pra vocês. Então, vamos lá! Gente, eu pego uma xícara, coloco um pouco de água, deixo no micro por dois minutos, dois minutos e meio. Daí eu venho com o chá verde, dois sachezinhos assim, coloco e deixo curtir ali o chá como se eu fosse beber. Às vezes eu até mexo com a colher pra ficar bem escurão, bem concentrado esse chá. Depois que o chá tá bem escurinho, aí eu venho com cápsulas de vitamina E. Aqui, ó. Essas cápsulas aqui, tá, gente? Eu comprei na farmácia, vitamina E. E daí, três dessas aqui, ó. E daí eu furo as cápsulas, gente. A outra caiu no chão, peraí. Pronto. E daí eu furo as cápsulas e coloco a vitamina dentro do chá. Mexo bem. Vai ficar meio estranho, assim. Vai ficar tipo um óleo, sabe? Parece que não vai misturar, mas mistura. Feito isso, gente, eu pego as forminhas de gelo que a gente tem lá no congelador e preencho as forminhas como se fosse água normal e ponho pra congelar. E aí elas ficam assim. Aqui eu já tirei algumas porque eu faço todos os dias. Sempre tenho duas assim lá na minha geladeira. Esse cubinho, gente, eu vou passando, ó, no rosto todos os dias de manhã. Vai ficando úmida a pele. Tá, mas o que que isso vai me trazer de bom pra pele? Gente, o chá verde, ele é antioxidante, certo? Então, ele vai fazer com que a pele fique mais renovada, com que a pele fique mais bonita. E passando assim, geladinho, vai fazer com que os poros fiquem mais contraídos, né? Se a gente for fazer todos os dias, claro, fazer um dia sim, dois não, e um sim, não vai adiantar de nada. Tem que ser todo dia, tá? A vitamina E, ela já é, claro, uma vitamina. Então, ela vai tratar essa pele, ela vai deixar essa pele nutrida. Juntando a nutrição da vitamina com a ação do chá verde, que ele é muito antioxidante, a pele fica bonita, né, gente? Fica renovada, fica com um vício legal. A gente começa o dia sim com a pele um pouco mais contraída, pra quem tem poros dilatados, é bacana fazer, melhor ainda fazer, tá? Valor. A pele vai ficando molhada, é assim mesmo, fica pingando, é normal. Fiz isso, sobrou ainda meu cubinho, eu posso simplesmente colocar na minha forminha de novo e fazer ao longo do dia, caso eu queira. Mas eu opto só por fazer pela manhã mesmo. Então, uma forminha dessas aqui de cubinhos me dura a vida, né, gente? E aí, eu ainda posso fazer uma massagem de leve, caso eu queira, tá? Não é necessário. Só a ação mesmo do chá verde com a vitamina já deixa, já dá um efeito super legal pra pele. E aí, eu deixo um pouquinho, assim, tipo uns 20 minutos, mais ou menos, assim, na pele e vou lá lavar. Lavo normal, com o meu sabãozinho diário, normal. Por que que eu lavo e não deixo secar e deixo assim? Porque aqui tem as cápsulas de vitamina E. Então, ela deixa a pele um pouquinho brilhante. E aí, não é legal, né, deixar na pele. Durante o dia, tem gente que não gosta. Eu opto por lavar a pele. Mas aí, então, minha pele tá bem geladinha, fica com uma cor meio estranha, mas é assim mesmo, porque, gente, tá bem gelado mesmo. No inverno, não é muito legal de fazer, porque é frio, né? Mas a pele agradece, fica bom. Há muito tempo eu venho fazendo essa receitinha, gente. Eu vi ela em algum site há muito tempo atrás e eu adaptei pro meu tipo de pele, que é oleosa, tá? Então, era isso. É um vídeo bem bobinho até, né, gente? É uma receitinha bem simples, assim, muito barata, baratíssima de fazer e que dá um resultado bem legal pra pele. Eu não sei como, gente, que eu não tinha feito esse vídeo e ter mostrado pra vocês antes. Eu acho que é porque eu fiquei com vergonha de gravar logo de manhã, mas hoje eu deixei a vergonha de lado. Vim mostrar a cara limpa aqui pra vocês. Muito obrigada pela companhia. Vou continuar aqui no meu procedimento. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.